Gente, eu vou montar um caderninho aqui, que é um teste, que eu não fiz um modelo antes, mas eu vou montar já filmando e já gravando, daquele jeito que vocês gostam, não improviso, e seja o que Deus quiser, né? Ó, eu tenho a arte da capa, e aqui eu já tenho o caderninho, é um caderno tamanho A5, ó, 14 por 20, e eu troquei o espiral dele, ele vem com aquele espiral de ferro bem feio, assim, sabe? Esse aqui, ó, esse espiralzinho, daí eu tirei e coloquei esse branco que nós temos lá no site pra vender, eu acho que esse aqui é o de 9mm. Eu vou começar encapando o caderno, eu já passei a colinha de silicone por toda a capa, que é essa cola aqui que eu gosto bastante, uso muito, por aqui, e a proporção, mais ou menos assim. Agora, com a minha dobradeira, eu venho e aliso super bem, daí a cola termina de espalhar, sabe? Quando a gente dá essa apertada aqui. E eu vou estrear hoje, essa minha reguinha de fio de cabelo, olha isso, ela dá certinho nessa capa. Muito prática, tá chocada? Perfeito. Perfeito. Eu vou fazer uma viradinha aqui pra vocês verem, tá? E as outras são todas iguais, é só passar uma colinha de silicone, dobrar o papel. Lembra sempre de empurrar esse cantinho, ó, pra dentro, pra fazer o acabamento. E as outras, eu repito esse processo. Ó, aqui já tá pronto, né? Eu só vou cortar esse forrinho com essa estampa de bolinha amarela e pôr lá. Meu forrinho, passei com a aula de silicone atrás. Minha capa já tá pronta, capa, forro. Aqui atrás também já colei uma, só que por enquanto eu vou deixar sem o forrinho aqui, tá? Eu vou colar por último. Eu vou cortar os detalhezinhos na máquina. Essa é a minha faquinha de bandeira. E a minha faquinha de tag banner, a menor do jogo. Que fofura esse bolso. Ai, gente, não dou conta, não. A flor, eu vou cortar com essa faquinha aqui, que é a faquinha de margarida. Ela... Vem a flor, vem o miolo, né? Vou cortar várias dela, usando esse papelzinho amarelo. Deixa eu ver aqui uma forma de render esse papel. Já montei as flores, né? Colei uma em cima da outra. E cortei com a estampinha verde, umas folhas vazadas. Agora, eu tenho que montar o caderno. Atrás do meu bolso, eu colei um EVA. Vou usar a cola de silicone, tá? Porque depois eu vou precisar ir ajeitando ele. Vou colar ele aqui no meio do caderno. Essa tagzinha... Eu vou colar ela bem no cantinho, assim, ó. E já, já, vocês vão entender por que que ela vai ficar nesse canto. Aqui é a minha flor. Vou passar a colinha por ela, atrás. Todas as pétalas. E uma delas vai ficar aqui embaixo. E eu preciso encaixar embaixo dela também, que eu já tava esquecendo. Tem que dar uma descolada aqui. Uma folhinha dessa. Ah, gente, eu tô fazendo tudo sem teste antes, tá? Daí vocês não me julguem. Que eu tô descolando. Fico colando e descolando as coisas. Por isso que eu uso cola de silicone. Porque se eu usasse a cola quente, já era. Daí a outra flor vai vir aqui, ó. Essa outra flor eu passei cola só da metade pra cá. E venho e... E venho e... Sobreponho. Gente, mas isso aqui tá com lindinho demais, hein? Vou pôr a folhinha também. E essa outra folhinha aí, aqui. Pro miolinho do meu girassol, eu vou usar esse botão de madeira. Perfeito. Assim. Foi feito pra isso. Foi feito pra essa flor. Olha o tamanho do diâmetro do botão. Como deu certinho pra essa flor. Montei um lacinho com essa fita xadrez amarela. Que sério. Foi feito pra isso, né? Não sei onde eu vou. Por aqui. Pra aleatório. O acabamento da minha tagzinha vai ser com o botão azul. Que combina com a arte, né? Perfeição da vida. Pra acrescentar um detalhezinho no meu caderno. Eu peguei esse elástico amarelo. Esse elástico, nós temos ele pra vender no site. E ele tem esse brilho no meio, ó. Muito bonito. E para colocá-lo. Agora vem aquela hora que eu faço um pouco de confusão. Então, eu tenho que pôr... Eu fiz dois furos aqui, tá? Com a minha própria. Eu tenho que imaginar que ele vai vir assim. Então, eu tenho que enfiar ele assim. Eu venho com o ilhós, ó. Primeiro eu coloco aqui. E enfio meu ilhós junto. Aí, eu venho com a minha croc e aperto. Aperto bem. Tudo bem que se eu tivesse feito... Ao contrário... Teria ficado mais bonito, né? Eu vou arrumar aqui depois. Vou tentar soltar, tá, gente? Mas vocês já viram como que coloca, né? Já viram como que faz certo. Gente, eu posso contar uma coisa para vocês? Eu podia apagar esse vídeo e fingir que nada aconteceu. Sabe que daí não ia ser eu, né? Não ia ser eu. Eu sempre, às vezes, dou uma esquecida. E eu esqueci de colocar o passante. Então, eu arranquei aqui, ó, o ilhós com alicate mesmo. Meu elástico. Meu passante amarelo, que é o toque especial da capa. Nós temos esse passante lá no site para vender. Esse aqui é o amarelo candy. E dá uma olhada no tom desse amarelo. Isso não é uma delicadeza. Agora sim. Vou ter que pegar outro ilhó. Só um minuto. Passei o elástico. Já coloquei o ilhózinho aqui. Daí é só apertar. E o que sobrar aqui de... De elástico. Eu tiro o excesso fora. Aqui também. E agora sim, eu venho com o meu forrinho. E colo fazendo o acabamento. Você tem que dar uma caprichadinha na cola, aqui onde tá o ilhós, tá? Eu gosto de segurar um pouquinho com a mão, assim. Até ele ficar bem sequinho. E esse é o meu caderno de girassol prontíssimo. Ficou muito lindo isso aqui. Queria que vocês vissem com a mão para entender a beleza do caderno. E o que é esse passante amarelo? Sem condições. Combinou muito por dentro. Tem todo o acabamentinho. E sério, gente. Façam esse caderno. Eu vou até cadastrar essa arte aqui pra vocês. Agora que eu vi que deu certo. E não tem condições, não. Tô sem palavras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.